E aí galera, tudo bem com vocês? É, então tá bom. Tô aí com mais uma partida de Rocket League, vou começar uma sessão aí de Ranked. Vou tentar entrar no Rank, né? Não sei se eu vou conseguir não, mas vamos lá gente, primeira partida aí, bora! Tenho uma treinada aí esses dias, pra ver se eu melhorava meus skills pra poder... Ai! Não fazer jogadas tão fraquinhas assim. Ai! Não, volta, volta. Mas vamos lá gente, vamos ver. Vou botar esse carinha aqui. Passar por baixo. Ai, não! Vamos de frente com o cara. Tira! Aí! É pra pegar por cima dele! Ah! Vamos lá gente, vamos lá! Não, pra trás não. Deve ser um. Ui! Tá crescivo, mocinha. Uh, ele pulou na hora que foi bater nele. Puxa pro outro lado, vai Fico mais atrás dessa vez, eu vejo que os caras estão mais avançados Ai, boa Pode ir, pode ir, pode ir Ai Voltando novamente Ai, quase que eu consegui tirar essa bola, gente Fiz um nitro muito demorado, foi mal, gente, foi mal Vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol Ai, 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 ai Nossa senhora, que fuso que eu tomei aqui agora Achei que ia tomar o segundo gol já, ué Primeira partida de ranked de X3 já começar assim Não, boa não Volta, volta Nossa, véi Faço não, cara Nossa, no pump pode fazer isso Mas em ranked pode não Nossa, velho Que esse Nossa, véi Que save do cara ali, gente Caramba Ai, nossa Não tô vendo, não tô vendo Vou pegar esse aqui Se não, o pessoal não tá resolvendo, gente Ah Eu deixei de ir pro cara aí E o cara fez as cagadas Ai, gente Caramba Gol Me redimir daquele gol que eu deixei passar, né Entra na bola, hein Ai, vira Uns três aqui não Volta um Vou voltar que eu não quero perder, então Não Não, cara Ah Não, cara Faço não Por favor, velho Presta atenção Não, gente Não 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 posso perder isso não, gente De jeito nenhum Ai Tira, tira, tira Toma Safado Tá todo mundo aqui, gente Ai, ai, ai Tem que ser gol, hein Tem que fazer gol, hein Ui Ai Tá todo mundo pra frente Ai Ai Ai, essa bola é perigosa Ai Tira Tira Vem, 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 vem Vem, vem, vem Nossa, velho Vamos perder Mais um Não É, gente O rank já caiu Nem comecei a jogar O meu rank já caiu Mas vamos novamente aí, gente Pra uma nova partida aí Aí, gente Agora vamos mais uma aí Partida Rankage novamente aí Pra tentar recuperar Aqueles pontos que a gente perdeu, né Partida passada Vamos lá, gente Vamos jogar direitinho aí Vou pegar pela lateral aqui Troquei de carro Peguei esse tolete aqui Vou pegar pelo meuzinho aqui Boa Boa Caso rebatesse ele Ele já tava ali Ele já tava ali Vou pegar aí Boa Boa Ai, passou direto Volta Ai Mas o carro é muito alto Ai Fora isso Manda pra fora Vocês tão indo Vou ter que ficar então, né Achei que ia certinho Tempo Ai 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 Meu filho Você tirou a bola de mim Ai Ai meu Deus Pedir pros caras Pedir pros caras Jogar direitinho Com atenção Não adianta Então vamos jogar do mesmo jeito De qualquer forma Ai Vira, vira, vira Tira Isso Ai O que é isso O que rolou Ai Aí desce antes Ai Não desceu Mas vamos lá Vai Agora tá livre Tá livre, gente Tá livre Só mandar pra mim Manda pra mim Ai Nossa Achei que o cara ia pegar, gente Ah Eu sempre Capoto de lado Aqui Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Um A0 Tá apertado Tá apertado Ai Vai, vai, vai Ah Ah Vim lá dos cafundões Dos infernos Pra fazer esse gol Vou até deixar pra eles verem Ah Apertei sem querer Vamos lá de novo Ai Ai Ainda bem que esse cara é ruim Ai De novo Haha Eu sou o reboteiro Romário Romário das quatro rodas Haha Escolhi o canto Ainda Pega o chutinho Meu filho Vai lá Meu filho Ah não Ah não Ah não Ah não Não Ah não Não Ah não Não precisava disso Não Ah Que bagunça É isso aí Na bagunça Que quer que seja É gol Gente O que importa É ser gol Haha Que zona Cadê esse meu filho Cadê que ia ficar Não é pra mim ainda não Não é pra mim ainda não Ai Quarta de lado Ai Ai Sai Sai Boa Você sabe ainda onde eu tô, né? Você sabe onde eu tô, né? Ai! Uh! Ah, se eu não saísse dali... Ai, ai, ai! Ah! 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 Ai, 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 ai! Ai, meu filho, tô bem credo! Oh, oh, oh! E é isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado aí! Recuperei sete dos meus nove pontos que eu perdi! E vamo lá, gente! Vou começar a jogar ranked aí pra tentar trazer uns partidos melhores pra vocês aí! Beleza, gente! Valeu, então! Falou! Fui! 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 O que é isso?